Como vender na Clickbank em menos de 24 horas? Se você acha isso impossível, hoje eu vou te provar que não, tá? Que dá sim pra você vender em menos de 24 horas se você quiser na Clickbank, tá? Eu trouxe aqui o resultado de uma das minhas mentoradas, né? Eu tenho mentorados também e eu tô ajudando esse pessoal a começar a destravar na gringa, tá? E eu também posso te ajudar, eu já vou falar como no final desse vídeo. Olha só, em menos de 24 horas de anúncio, depois das dicas que eu dei pra ela, né? Ela já conseguiu fazer a primeira venda na Clickbank em 99 dólares, tá? É claro que eu ensinei primeiramente pra ela no Brasil, ela já fez as primeiras vendas no Brasil também. E depois a gente partiu pra gringa e aconteceu dela fazer a primeira venda já com a metodologia certa em menos de 24 horas. Olha só esse depoimento que legal pra te incentivar e também te ajudar na tua jornada e pra que você não desista, tá? Dá só uma olhada. Olá pessoal, tudo bem? Quero deixar aqui o meu feedback sobre a mentoria do Jonathan. Gente, depois da mentoria, meu primeiro anúncio, botei lá no ADS e olha só o resultado. Um anúncio com 24 horas depois da mentoria, tiro minhas dúvidas lá com o Jonathan e tudo mais. E olhem só, gente, minha primeira venda, um anúncio depois de 24 horas. Olha só esse resultado, dia 3, aqui, tá aqui a data. Uma venda que eu fiz. Minha primeira venda, 99 dólares. Minha primeira venda de muitas vendas aí depois da ajuda do Jonathan. Bom, e além dessa venda que ela fez na Clickbank de 99 dólares, né, ela também já tinha feito vendas no Brasil que foi em menos de 24 horas de anúncio ativo. Olha só a coincidência, né? É coisa de louco. Ela fez duas vendas no Brasil, tá? Ela conseguiu fazer de um produto brasileiro também que é Nicho Black, que é, na verdade, encapsulado, né, que vende muito no mercado hoje. E eu ajudo a pessoa a fazer esse tipo de anúncio, né, fazer com que realmente o anúncio ative e também não tome bloqueio, né, perder esse medo de anunciar no Google. Então, o que aconteceu? Eu vou tentar deixar aqui na tela ou em algum lugar aqui o resultado dela aqui também, um depoimento sobre ela vendendo no Brasil, né. Ela vendeu no Brasil primeiro e depois foi pra Clickbank, onde ela fez essa venda que eu te mostrei em depoimento que ela gravou pra mim, né. E, cara, é surreal. Basta você fazer da forma correta e você vai conseguir destravar na gringa, não tem segredo, tá? É porque muitas pessoas hoje que estão iniciando estão começando com a metodologia errada, tá? Lembrando que essas pessoas, elas querem tentar realmente sozinhas, né, e fica um pouco difícil porque, assim, essas pessoas às vezes não venderam nem no Brasil e já querem começar a vender na gringa, tá? Existe um processo de vendas que a gente tem que aprender, aprender o ferramental também, pra que depois a gente vá lá pra gringa e consiga ir com a mentalidade certa, pra que a gente consiga realmente vender de verdade, sem ter que gastar milhares e milhares de reais com anúncio, tá? E se você tem interesse, é claro, tem um link aqui na descrição onde você vai pra página de venda e tal, né, onde você tem o meu contato no WhatsApp, se você quiser que eu te oriente através de mentorias, pra que você consiga vender, igual a Lígia, né, minha mentorada aqui, que tá tendo um grande sucesso pra vender na Clickbank e também no Brasil, tá? Eu tenho certeza que eu vou trazer muitos outros depoimentos aqui de sucesso, pra que você também fique incentivado, né, que você também tenha ânimo pra que você continue realmente nesse mercado, porque vale muito a pena. Bom, e só pra você ter uma noção de qual poderosa é a venda na gringa, porque só uma venda que ela fez de 99 dólares, tá, não é 99 reais, é 99 dólares, já deu aproximadamente uns 500 e alguns quebradinhos, né, só com aquela venda. Imagina se ela fizer duas vendas dessa aqui por dia com a estratégia que eu passei pra ela, né, que é muito simples, que é o feijão com arroz que funciona e que eu mostro pro pessoal aqui que realmente dá pra ganhar dinheiro de todos os lados, tá? Então, se você quiser aprender também, o link vai estar aqui na descrição, é só você me chamar e a gente consegue, né, fazer aí uma mentoria pra mim te auxiliar e também pra você destravar na gringa e também no Brasil, tá? Eu te ensino exatamente tudo que você precisa pra iniciar sem ter que assistir 200 aulas aí de curso e realmente eu já te encaminho pro lugar certo, tá? Lembrando que você tem que assistir o vídeo que tá na página aqui embaixo pra que você entenda como que funciona. As mentorias são personalizadas de acordo com cada cliente. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui e é importante você deixar o like nesse vídeo e também, né, deixar o seu comentário aqui sobre a sua dúvida ou então o que você achou desse vídeo aqui novo, né, que é que eu traga mais vídeos de depoimento pra te incentivar aqui, né, que realmente dá pra você vender de forma rápida e segura sem tomar bloqueio na Clickbank, beleza? Um grande abraço pra você e fica com Deus! E aí, ó,